Olá pessoal, boa tarde a todos, quem está falando aqui é Paulo Sérgio, prefeito de Edustina. Eu gostaria que vocês pudessem divulgar esse áudio em todos os grupos da região, agora há pouco, por volta de 3 horas, eu juntamente com o amigo João Barrão, com Mairam, Zé Carlos e Marcão, fomos ali em uma roça, em uma plantação de milho, que eu tenho ali na região do Tauazeiro, município de Sítio do Quinto. Infelizmente ali na ponte, na divisa entre Sítio do Quinto e Edustina, fomos surpreendidos por 3 marginais que saíram de dentro de uma plantação de milho e acabaram nos agredindo, acabaram levando o veículo de placa 8306, um gol branco, levaram também da gente carteira, dinheiro e outros pertences, a exemplo também de celulares. Eu gostaria que vocês da região, que caso identifique aí esse gol branco de placa 8306, que possam manter contato conosco aqui em Alistina. Quero também aproveitar e tranquilizar a nossa população, dizer que estamos bem, foi momentos difíceis, eles estavam armados, nos agrediram, mas o importante é que estamos aqui em casa, já estamos bem, estamos vivos e vida que segue, vamos continuar na luta. Eu agradeço a vocês que divulgaram esse áudio nos grupos da região. Um abraço aí do prefeito Paulo Sérgio da cidade de Edustina. Eu agradeço a vocês.